Os preparativos estão a todo vapor, nós estamos organizando um lindo evento para todo mundo poder estar participando. Quem não puder ser cavaleiro, amazona, pode estar assistindo os desfiles por toda a cidade. Então, fica aí o convite para quem quiser prestigiar o evento conosco. E teve alguns requisitos para participar. Isso, exatamente. Pela Secretaria do Meio Ambiente, tivemos em média de 108 inscritos. Fornecendo o exame gratuitamente para esses participantes, para os animais equídeos. Fora os outros que já têm exame pronto, os bovinos e tudo mais, a gente conta com uma média de 150 animais participando do desfile. E esse evento é todo acompanhado pelo INDEA. Exatamente. Vai passar pela fiscalização do INDEA aqui na saída, no CTG. E também, durante todo o percurso, eles vão estar fazendo esse acompanhamento para ver se está tudo ok, se está dentro das normas. Para ser respeitada essa parte aí que o INDEA fiscaliza. A saída será aqui do CTG e qual será o destino? O destino é por toda a cidade. Vai passar pela Avenida do Agrícola, vai descer a 7 de setembro, vai passar pela região do Boa Esperança, pela região da Vila Morena, vai voltar pela 7 de setembro. Então, o percurso está bem bacana, em média de uns 10 quilômetros, retornando aqui para o CTG, que vai ser a saída e a chegada. Vocês também estão arrecadando brindes para fazer sorteio? Exatamente. Fica aí, inclusive, o meu apelo aos comerciantes, para quem quiser estar fornecendo brindes, sendo colaboradores, para a gente fazer um sorteio no final da cavalgada para os nossos participantes. Podem estar doando, disponibilizando, de acordo com a mercadoria da loja. Então, assim, quem sentir vontade em disponibilizar algum brinde para ser sorteado, fica aqui o nosso agradecimento. Após a cavalgada, também será disponibilizado um almoço. Exatamente. Esse almoço, a verba será revertida em prol da Escola Maria Hermelina e o bar vai ficar por conta do Itrio Correia. Então, fica o convite aí para toda a população prestigiar esse evento de vocês. Exatamente. Fica o convite para quem não puder, como eu disse, participar, montado como Cavaleiro Amazona, pode estar acompanhando por todo o percurso da cidade. Vamos aproveitar esse desfile e essa linda festa. Então, venham conosco. Tchau.